Fala pessoal, boa noite, ricas de volta com o gráfico do Ibovespa diário na tela. Bom pessoal, no dia de hoje, o Ibovespa veio fazer o repique na média de 21 períodos, que coincide também com a retinha de resistência aqui, retinha de linha de tendência de baixa. E vamos ver se essa movimentação do Ibovespa vai evoluir para o rompimento dessa reta de resistência ou se vai ser considerado apenas um pullback para o rompimento desse fundo que configurou um pivô de baixa que eu havia falado e mostrado para vocês no gráfico semanal. Dá para visualizar no gráfico diário também, que é um pivô de maior prazo. E se for confirmado isso, os dois alvos ficam mantidos, os dois primeiros alvos, tá ok? Vamos seguir acompanhando a Ibovespa, em tendência de baixa, segue o trade.